Tchau parceiro, estamos juntos toda hora, todo dia lá na Rádio Jovem Pan, presidente do Aldax. Um pouco de tudo, né Flávio? É, campeão do mundo, tudo. Boa noite, João Pedro. Boa noite. O Zé, você ia para a direita para cortar para o meio também? Ele é décio, né? Décio, décio. Então ele jogava na esquerda e entrava para a direita. É isso que eu estou falando, para os caras prestar atenção, né? Mudou, né? Eu comecei a carreira no Vitória da Bahia e ao longo, nasci em 74, ao longo desses 42 anos, o que eu sempre vi no São Paulo na televisão, até mesmo quando eu jogava, influenciou o São Paulo brasileiro, era um time que tocava, organizado na diretoria, se ganhava a eleição, quem ganhou, pronto, ganhou, não tinha oposição, ninguém comentava mais nada. E isso tudo era do lado da Zona Leste que acontecia, né? Todas as fumaças iam sempre para o Corinthians. O Corinthians parece que se organizou todo, vem aí o atual campeão brasileiro, não passa dois, três anos sem ganhar títulos, tem uma sequência muito boa. E o São Paulo, isso tudo que a gente vê no São Paulo era tudo no Corinthians. Tudo, tudo. Mudou. E ainda assim, o Corinthians ainda ganhava alguns títulos, né? Quando tinha essa confusão toda. E hoje a gente só vê o São Paulo mais noticiário, por confusão no aspecto político e mais confusão pelo time não jogar nada. Chegou aí na semifinal de uma Libertadores, maquiou um pouco, mas aí a realidade viu, né? Primeiro jogo da semifinal, tomou um nabo de dois aqui, depois, ah, lá o segundo jogo. Ah, o São Paulo jogou porque não foi roubado, não, perdeu o primeiro jogo, foi aqui, não foi lá. Lá na Colômbia, né? Que nem eu estou falando, na semifinal da Libertadores. Aí eu fico, eu digo, pô, o São Paulo todo dia só tem notícia ruim. O São Paulo que era tudo organizado, uma forma de jogar, toque de bola rápido em direção ao gol. Hoje, você fala, e pior que se criou esperança. Eu não torço para o São Paulo, mas gosto do futebol bem jogado. Todo dia a gente após, não, hoje o São Paulo vai jogar e vai jogar bem. Aí perde de novo, e perde de novo, aí o torcedor invade. Aí fica essa confusão toda. Tem a ver com a saída do Rogério Senna? Era um cara que, pelo menos, não sei se o Rogério estivesse no São Paulo, se aqueles torcedores invadiriam o seu treinamento, né? Mas perdeu um cara que era o Líder, né? O Líder é positivo, não é nada contra o Lugano. O Rogério tinha um diálogo diferente desse aí, ó. O Lugano sem camisa. Isso era bem coríntia no passado, né? No meio de todo mundo, e não resolve nada. O jogador tem que jogar, aí quando você joga, você ganha o respeito. Não pelo passado, o Lugano não jogou tudo no São Paulo, mas no presente, tá só no, ó, milonga. Que nem fala o nosso amigo, Nilson César. Exatamente. Quando eu comecei a jogar, aí, assim, no primeiro contrato, no Vitória, a gente ganha a carteira de trabalho, era atleta profissional de futebol, né? A carteirinha, aquela carteirinha azul. E aí o Artuzinho, o Renato Martins, os caminharam, para ser profissional, não é porque você tem que jogar no Morumbi, enfrentar o São Paulo, tem que ir no Maracanã, tem que ir no Morumbi, jogar contra o Cruzeiro do Mineirão, Beira Rio. Aí eu digo, pô, mas e aqui contra Jacu e Pense? Não, você ainda não é profissional, não. Então, aquele sonho de jogar no Morumbi, aí você vê uma Copa do Mundo, o estádio do Corinthians, uma hora, ia sair. Não ia ter jeito. Aí você vê o Morumbi, que o sonho de todos os atletas era atleta profissional, quando pisasse no Maracanã ou no Morumbi. De fora de uma Copa do Mundo, você já vê que ela está perdendo a força política. Você quer ver aí? E não é, pessoal, o estádio do Morumbi, até hoje, é a coisa mais linda do mundo. Aí já tem. Vamos apetar. Jean e Gustavo. Claro que a gente deseja boa sorte, e nem todo mundo, o cara tem como, esse é em algum lugar, né? Mas será que nesse momento do Corinthians, eles podem ajudar? Por exemplo, há dois anos atrás, eu vi ele jogando a Copa São Paulo pelo Taboão. Pelo Taboão, é. Pelo Taboão. E naquela mesma época que foi oferecido ao Corinthians, o Corinthians não aceitou. Tudo bem, saiu, deu a volta, foi lá para o Criciúma, começou bem, depois se empolgou lá com as petecas de olho azul, lá em Criciúma. É mesmo? Depois voltou de novo. Aí você pega assim, uma situação. Você trabalha, você gostou, Danita, de petecas? Não, achei uma palavra diferente. A gente tem um dicionário diferente. Aí você pega assim, você trabalha ao mesmo tempo, todo mundo companheiro. Chega no vestiário, todo dia, bom dia, Zé. Bom dia, Flávio. No dia seguinte, já não está mais, sumiu todo mundo. O Corinthians foi embora de pancada, só sobrou três aí. No último jogo contra o Fluminense, só tinha o Cássio e o Wendel, os campeões brasileiros pela Copa do Brasil. Sai, comissão técnica, muda todo mundo. E aí chega tudo novo, vai tudo novo. E ainda assim, com esse problema todo, o Corinthians está em quarto no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, entre os 16, conseguiu um empate fora de casa, de um a um contra o Fluminense. Só que o problema é que a torcida do Corinthians não aceita o Cristóvão, né? Você vê os números do Cristóvão, não está tão longe dos demais treinadores que passaram. Não está longe do Mano, não está longe do Tite. Só que não cai na graça da torcida. Não caiu. O torcedor corinthiano, quando empata, é uma exigência tremenda. Com tudo que mudou, atual campeão brasileiro. E se terminasse hoje a competição, estaria para maquiar, né? Porque quando nós jogássemos, se fosse em quarto, a torcida queria matar. Hoje em quarto, você fala assim, não, somos G4, vamos para a Libertadores. Só que quem fica para a história é que sai lá no quadrozinho de campeão, né? Ninguém se pergunta assim, e o Corinthians de 2016, ela terminou em quarto, não. Quem foi o campeão de 2015? Foi o Corinthians. Por isso que a gente faz o atual campeão brasileiro. E a exigência é muito grande em cima do Cristóvão, né? Meu preto, meu conterrâneo lá da Bahia. Professor Cris. Professor Cris. Mas é uma exigência muito grande e uma conectagem anormal, né? Por tudo que aconteceu no Corinthians, saiu de pancada. Tudo que saiu não foi bom, não. Saiu coisa ruim também, não. Tem gente aí que não jogava nada e foi também. Aí você conta também com... Outro dia o cara queria matar o Vagner Love no começo. O Luciano, outro dia, era o artilheiro do Corinthians. O Vagner já trocou de time de novo. Ele foi o do Mônica, que já foi pra outra lá. Entendeu? E a chegada desses atletas... Só que é o seguinte, quando você contrata, tem jogador que é de treino. E tem jogador que é de jogo. E aí o cara vê, é em Haca no treino. E o cara fala, pô, eu contratei esse cara, mas ele é um Haca no treino. Pô, mas pelo campeonato que o cara fez, já tem que botar logo na arena com os leões, não é pelo treino. Porque quem visse o Gamarra treinando, o Gamarra nunca ia jogar. O gringo era de uma preguiça pra treinar, mas chegava dentro de campo, tem jogador de treino, e eu já vi jogadores, que a gente falava assim, treina, ó, corre oito quilômetros. Enquanto eu tava no seis, ele já tava sentado tomando água. Aí chegava no dia do jogo, botava pra jogar, eu não consigo jogar do lado da Fiel. Minha perna trema, eu digo, mas você corre pra caramba, né, Leão de treino? Aí você quer matar nós no treino? Não vou citar o nome aqui, porque o cara é meu companheiro atorado. Mas eu sempre falava assim, você é nome, pô. Você é nome, velho. Tinha o Ângelo no lateral direito, e o Moreno no lateral esquerdo. E normalmente o limiar, de quem joga na beirada do campo, de volante, de lateral, o Godoy aqui. Os caras correm mesmo. O VO. Ó, oito quilômetros. Tava no seis, o cara já tava sentado tomando água. E aí, vamos chegar não? Mas aí chegamos na quarta-feira no Pacaembu, não caminhava. Não caminhava. Então tem cara que não é de treino, é capaz agora do menino, chegou aí o Gustavo, e de repente no treino dá canelada na bola, que não dá maravilha. Quem me visse treinar e jogar, eu não sei como é que eu fiz, mais de mil gols, que o Pelé fala que foi só ele. Eu também fiz, mas eu era ruim, mas eu fazia gol. Então tem cara que é de jogo. Ah, o menino chegou aí no treino legal, contratou, vai no treino que não vai bem, não bota pra jogar, tem que jogar, logo, não é ruim. Não precisa ser travante, bota com as férias. hoje, hoje, hoje o Márcio Bitecum, o Márcio Bitecum, me botou uma, hoje, da hora, que o Enio Andrade, treinador, e o Inar, preparador físico, botavam os caras pra dar, ó, 20 voltas no campo, cada volta, em um minuto e cinco. Isso era numa quinta-feira, e o Enio Andrade falou, pô, tem um jogo domingo, esse preparador físico meu, ele vai arrebetar meu time. Chamava um pudo, vem aqui conversar comigo, os caras dando volta, vem Flávio. Ficava conversando, Inar, olhando. Vem Godoy, ele chegou aqui no todo titular. Mas por que, o que você quer? Não, não, que ele vai arrebetar com nós. Domingo a gente não joga. Tem alguns jogadores, que você vê jogando, treinando, você fala, como é que esse cara arrebetar na quarta de domingo? O cara, ele só se prepara pro jogo. O Ronaldo foi no mesmo, na Copa do Mundo de 2002, o Felipão, o Ronaldo numa preguiça, um rival do Felipão, agora, vou escalar o time pros treinos, quem treinar bem, vem Luizão, troca a camisa com o Ronaldo. Trocou a camisa do Ronaldo, foi o nome do que o Luizão. Aí o Ronaldo falou, agora eu vou dar uma treinadinha. O Roque Júnior, o Lúcio, o Edmilson, parecia três patetas. O corte que tomava do Ronaldo. Tá vendo? Deixa o cara, vai mexer com quem tá querendo. Como é que era a história do Edilson torcendo, reclamando que o Ronaldo jogava, Pedro? O Edilson estava no banco, jogava assim, estava eu, Edilson, Luizão, Kaká, Juninho, Paulista, perdeu a posição no Clébson, Rogério Senna, Dida, o Edilson falava, como é que a gente vai ganhar a Copa do Mundo? Olha o tamanho da bunda do Ronaldo. Aí o Ronaldo ia e, pumba, que nem falava no Erleite, pumba. Um a zero, a gente olhava pra ele e falava, falei da bunda, não falei que ele é ruim. Tem cara que é pra decidir. Aí eu fico louco quando chega um cara que é contratado e o treinador fala assim, agora eu vou botar ele pelo treino e vai não, porque ele já foi contratado que é pra jogar mesmo. Não é pra chegar no treino e ganhar a posição. Eu tenho uma marca de camisas Van Petovsk. Ok. Olha! Não, eu tenho sapato do Gerópolis que ele gosta de jogar. O senhor é coleto. Van Petovsk. Tá no esquema nosso, gente. Eu vou patrocinar a seleção, Corinthians, Palmeiras, Inter, Grêmio, Flamengo. Se é o retorno de mídia, a seleção só vai ver uma vez por mês que vai jogar terça agora e só volta em outubro. O Corinthians, São Paulo, Inter, Grêmio, tá todo dia jogando, todo dia tem treinamento, todo dia tá em prensa lá cobrindo no CT, você vê quarta e domingo na TV, o retorno de mídia pra mim é muito maior do que o da seleção. É só a seleção. Ou a seleção, os caras que estão lá com toda a comissão são muito competentes pra ganhar patrocínio, o que não falta, ou quem tá dirigindo os clubes de futebol não sabe de mistério. Nosso querido São Bento de Sorocaba subiu, né? Pô, pra nossa torcida. Saiu da série D, foi pra série C. Que alegria, hein? Calendário agora completo, joga a primeira divisão do Paulista. Que bacana. Tem calendário pro segundo semestre. A gente torceu muito. É uma homenagem de azul quando ele veio. A gente torceu muito chateado é o Nilson César. Foi fundamental. Ele torceu porque tava lá. O Nilson tava lá. É, ele torceu porque tava lá. Mas isso que é bonito do futebol. A Luiz Ricardo de São Mateus, São Paulo. Pergunta pra você, Vamp. Vamos ver. Boa noite, galera do Mesa Redonda. Aqui é o Luiz Ricardo de São Mateus, Zona Leste. Aqui eu gostaria de perguntar pro Vampeta se hoje, jogando no futebol brasileiro, tem um volante de qualidade do nível dele porque na época além de um exímio marcador era um excelente passador. Passava muito bem a bola. Eu gostaria de perguntar pra ele se tem alguém do nível dele e se tem alguém com as mesmas características dele jogando hoje no futebol brasileiro. É complicado. Eu gosto de ver o Wallace, não é? Que joga no Grêmio. Tem 20 anos. Tiago Maia. O Tiago Maia eu gosto também. Moisés, né? Moisés. Moisés no evento que nós fomos aí. Não, e ele tem essa... Moisés, agora você está começando a olhar o primeiro passe pra frente, né? Porque os volantes antes é pra marcar o primeiro passe pro lado. É o negócio de volante que pega a bola o primeiro passe sempre pra frente. Isso eu aprendi lá na Holanda. É isso que eu falo que você às vezes fala, a gente joga aqui mas às vezes aprende alguma coisa e aprende a jogar futebol fora. E lá na Holanda o primeiro passe do volante do cabeça de área é sempre pra frente. Talvez num aperto você desafoga do lado. Então o Wallace o Tiago Maia o Iliadão tá jogando muito no Flamengo pra frente. Tá mesmo, tá mesmo. Você sabe de uma coisa essa questão eu tenho vontade de rolar no chão de rir quando eu vejo a moçada aí na televisão dizer o seguinte o volante moderno que sabe sair o volante antes de você nós tivemos Cerezo Falcão Clodoaldo Batista nós tivemos Ito Bauer Dequinha todos sabiam sair jogando só podia ser volante e era um só se soubesse sair jogando. Eu gosto de começar a campanha da guarda e o Badeco o Badeco falou o Badeco vê se eu dormia bem eu tinha que dormir pra marcar o Ademir da Guia acordava pra marcar o Rivelino pegava o que jogava o São Paulo Pedro Rocha Pedro Rocha olha os camisas 10 que tinha no país e ainda tinha que jogar era só o Badeco Iata Anderson de Guarulhos São Paulo pra o Vampeta de novo vamos ver Boa noite pessoal do Mesa Redonda meu nome é Iata sou de Guarulhos gostaria de fazer uma pergunta pro Vampeta Vampeta o que você acha do Luca e do Gustavo no ataque do Timão também gostaria de ressaltar também a troca de goleiro colocar o Walter no lugar do Cássio vai Timão o Cássio eu sempre defendo o Cássio mas não tem como defender as imagens não tem como enganar não adianta o Cássio nos últimos tempos tem falhado mesmo depois que ele teve o problema de sair não ficar com o Tite o problema de familiar voltou e continua falhando em relação ao Luca começou bem um ano depois que renovou o contrato com o Corinthians não joga mais pegou umas ocatras a mais e falou agora aí se acomoda um pouco lembro que o Ronaldo na Holanda se acomoda todo mundo tem jogador que renova e encosta eu estou com o Ronaldo lá o fenômeno jogando PSV eu ganhava no Vitória 250 mais em vez que dava dois salários no mínimo e meio fui para a Holanda ganhava oito mil dólares eu digo agora eu estou rico dois salários no mínimo e meio para oito mil dólares e o Ronaldo chega lá quando o Ronaldo chega eu estou frequentando a casa do Ronaldo eu estou com a mãe um dia no almoço ele vai perguntando se você discreta quanto é que você ganha eu falei oito mil dólares ele falou só eu falei por que ele falou eu ganho 110 ele com 17 anos eu falei ah não eu tenho que acompanhar esse cara vou ter que aumentar só que não deu para acompanhar ele não tem aquele desenho aquela lebre e a tartaruga que é o papalegra mas só que no final a tartaruga mas comigo não é não acredito a história é para boi dormir e olha há uma dancinha nos vestiários europeus que depois da vitória contra o Equador a seleção brasileira até se dispôs a fazer o Vampeta era um grande dançarino na seleção mas vai lá olha a atual dança da seleção brasileira que veio lá da Europa vamos ver Everyone should know that O que não faz o resultado, hein? Como é que chama essa dança ali? Não sei, cara. Eu tô chamando o meu vô, Pedro. Ele não dançou. E o que não faz uma vitória, hein? A minha dança dele. Não, não. Deixa a molecada dançar. Alegria. Isso é dança ou é ataque pileto? Alegria. Agora na véspera, no dia do jogo, diz você que no dia, antes do jogo, começar a correr. Sim, deve ter aí. Deve ter aí. Diz que vocês dançaram antes. Antes do jogo, foi depois. Brasil e Holanda. Ou Brasil e Alemanha na final. Eu acho que foi depois. Não, foi antes, antes. Foi antes do jogo. Não dançar não faz mal nenhum. Deixa o moleque dançar. Isso aí tá ótimo. Até hoje eu danço lá no Bar da Lídia, lá do Lídia Monsalves, lá do Bar do Nelson. Como é que é? Dá o Lídia Monsalves. Não, mas ela já é mais coladinho. É, vai, Valdeita. Para de fazer se lua. Dança com a Lídia. Vamos lá, vai. Não, não. Pega aí, pega aí. Eu tô quebrando tudo. Olha, pelo amor de Deus. Eu preciso voltar pra cá, Valdeita. Vem, vem. Ele é baiano. Eu tenho sono, não dá. Mas vamos dançar, dança. Dança, dança. Mas dança a guerra dos meninos. Não, é coladinho. Não, coladinho. Você vai separar. O baiano é meu conterrâneo, mas... Ele é seu amigo, hein? Vou apertar. Legal te receber aqui, bacana. Vamos junto. Não tem surpresa mais. Você já falou que já sentiu o dedo do professor Tite. Vamos ganhar agora. Godói, Godói. Godói, Godói. Que dedão do professor Tite. Que dedão do professor Tite.